Eu não vejo melhor, assim, eu não sei o que vai precisar acontecer pras pessoas falarem, eu acho que a gente foi longe demais. A gente tem que falar, cara, falar sobre isso. Lutar contra isso, mesmo que cuja a morte, tá ligado? É aquela coisa do profeta. Todo mundo morreu, falei aqui, um monte de gente que morreu. Então, é, talvez seja o caminho, o caminho por lutar o que acredita, seja morrer. Na hora que alguém, que aconteceu uma desgraça. Poderia ter acontecido no meu caso, eu poderia ter me matado. Poderia. Muita gente acreditou nisso, né? Sim. Acreditou nessa possibilidade. Eu não tinha o teu contato, mas eu perguntei o tempo todo pra todo mundo lá, pra Vani, principalmente, né, que eu falo com ela o tempo todo. Vani, como é que ele tá? Você tá sabendo? Ah, não, tá bem, tá, não sei o que. Mas, claro, né? Então, assim, puxa, o quanto uma pessoa aguenta um troço desse? Ah. E, assim, e a mim dói saber que as pessoas sequer cogitam essa possibilidade. Aliás, muita gente cogita e acha certo. Essa pessoa não pode nem viver. É melhor que ela não exista mesmo. Tem que se matar mesmo. Melhor que não exista essa pessoa. É muito outro. O mundo vai ser muito melhor se essa pessoa não existir. Eu, sim, posso existir. Porque eu sou uma pessoa... E posso errar. Não tem problema. Não tem problema. É aquela coisa de você medir o outro com uma régua diferente da qual você mede a si próprio. Pode crer. Essas pessoas fazem isso, né? Pode crer. Elas medem as pessoas com uma régua diferente da qual elas se medem. Quando ela comete... Eu falei para os meus alunos. Falei, olha só. Trinta pessoas na sala. Falei, ó. Pensa aí. Essa semana. Alguma coisa que você fez. Se você... Se já aconteceu essa semana. De vocês fazerem alguma coisa e... No momento, você vai pensar... Putz, não devia ter feito isso. Eles deram risada. Deram risada. É natural. Porque é natural. Todo mundo erra. Jovem ainda? Adolescente? Cara, é a época de errar, né? Entendeu? Todo tempo. É a época de acontecer isso. E o erro tem que ser permitido, né? Faz besteira. Aprende. Sim. Entendeu? E você não pode cancelar essa pessoa porque ela errou para sempre. Ah, mas ele é jovem. Aí o monarque não é mais... É um pós-jovem. Tá bom, tudo bem. Mas o adulto também erra, cara. Sim. O cara que está lá cancelando, os pais dele são separados. E ficam brigando. O cara que está lá cancelando na internet... Está envolvido... Está numa zoeira familiar desgraçada. O tio morreu viciado em droga. Tem o outro primo que é alcoólatra. Está na casa de recuperação e não sei o quê. A vida da pessoa é uma bagunça igual... Se ela olhasse um pouco por cima do ombro, assim, ó... Ela falava... Caramba, cara. Gente que eu amo, que eu gosto, que mora comigo, que está perto de mim... Cara, faz tanta besteira. Não se acerta. Por que eu tenho que usar uma régua da perfeição para quem não está perto de mim? Entendeu? Porque não tem relação afetiva. Não é só isso, entende? Então, assim... As pessoas têm que entender... Que a nossa bússola moral... Ela não pode ser a nossa cabeça. Só. Tem que ser o que a gente sente... Porque a nossa cabeça pode estar errada. É verdade. Então, a gente tem que usar a nossa cabeça? Tem que ter. A gente tem que ter a autonomia de pensar o que a gente quiser? A gente tem que ter. Mas não só isso. A gente tem que olhar a situação com a nossa cabeça, com a nossa maneira de ver e tal. Beleza. Depois que eu olho a coisa com a minha cabeça e com a minha maneira de ver, eu dou uma olhada para o lado. Dou uma olhada para trás. Penso na minha história. Penso no que eu fiz há 10 minutos atrás. E tal. Aí eu falo... Tá. Beleza. Fulano fez uma cagada desgramada. Mas assim... Olha, é um negócio impressionante. Mas semana passada eu também fiz. Putz. Então vamos tratar o cara como eu gostaria de ser tratado. Então vamos... Então é. Então assim, vou fazer com ele o que eu gostaria que fizesse comigo. Sim. Então... Cara, muita coisa ia mudar, né? Muito. A gente evoluaria, mas... Muita coisa ia mudar. Mas não estamos indo para esse caminho, né, cara? Não estamos. Infelizmente, não. Não estamos e... Mas eu espero que... Como você falou. Então eu quero crer que falar sobre isso pode ser um bom antídoto, né? A gente falar sobre isso. Eu acho que é. Eu acho que é. Quando os bons se calam, o mal prevalece. E continuar da perspectiva minha, que sou um cristão, em oração, para que ninguém faça uma besteira, para que essas pessoas reconheçam da pior maneira possível que isso é uma bobagem, desgraçada. Nós estamos evoluindo, assim, né? Estamos. É um retrocesso civilizacional desgraçado esse negócio. Já que é. É a guilhotina rede viva, né? Só que na internet agora. É. A gente está vivendo o que a sociedade medieval viveu, né? Não, medieval não. Na Revolução Francesa, né? Ah, sim. A sociedade medieval é a melhor ainda do que essa. Porque as coisas não aconteciam a revelia. Tinha processo para aquelas coisas acontecerem. Na Revolução Francesa, não teve processo nenhum. Foi revolução completa. Acabou. Quebra tudo, tal. Daqui a pouco o cara... Quebrou. Cabeça do cara caiu. É verdade. O cara que começou foi também. Entendeu? Por isso que eu não seja o cancelador. Você vai ser cancelado. Por isso que o próximo cancelado é você. É você. Entendeu? Robespierre, que é um dos mentores da Revolução Francesa, foi decapitado. Por quê? Porque é o mito do Saturno, né? Saturno que come os filhos. Eu sempre esqueço. Você é o cara mais inteligente que eu nesse sentido. Eu não sei. Não faço a melhor ideia. É isso. Acho que é o Saturno mesmo. O Mercúrio ou o Saturno? Que come os filhos? Quem é o cara que come o filho? Coloca aí. Mito, Deus que come o filho. Ou é Saturno ou é Mercúrio. É o planeta aí. Que come os próprios filhos. Então a ideia, a frase é essa, né? A Revolução é como... Como esse Deus aí. O planeta aí. É, o Deus, na verdade. É um Deus. A mitologia, né? É um Deus. Cronos. 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 A Revolução é como Cronos, que come os próprios filhos. Sim. É isso, cara. E esses influenciadores de internet tinham que, porra, ver essa conversa e entender. Que eles vão ser os primeiros a terem a cabeça cortada. Vocês vão ser os primeiros a terem a cabeça cortada. Vocês que são influentes e estão vendo um amigo que tem uma influência... Tá exposto, cara. Meu irmão, já era. Tá exposto, já era. Ou você vai viver com medo. E vivendo com medo, você vai se tornar improdutivo. Se você é um criador de conteúdo, certo? Sua criatividade vai ser tolhida. Verdade. Você vai se tornar improdutivo e o seu canal vai cair. Seus views lá no Instagram vão cair. Se não foram cair por cancelamento, vão cair pela natureza. Pela natureza. Porque você vai deixar de ser criativo. Sim. Você vai viver com medo. Você não vai saber se eu posso falar, se eu não posso, se eu não posso fazer, se eu não posso mudar. Aí vai cair. Ninguém vai querer assistir mais. Já tem muita gente assim. Entendeu? Tem muita gente assim. É o processo natural disso. É o que vai acontecer. As pessoas que começam a viver com medo disso, elas vão se tornando improdutivas, vão se tornando sem graça. E as pessoas não querem mais saber. E aí vai acabar. Quem que vai sobrar? Quem que vai sobrar? O cara do limite no humor. Esse cara é o que vai sobrar. Fazendo piada pra ninguém. Esses caras vão sobrar e vão ficar fazendo coisa entre eles. E a gente vai mais uma vez ficar como os cidadãos lá da República, bestializados, olhando. Sem entender nada. Com essa meia dúzia de gente retrógrada, cheirando um fiofó do outro na internet. E eles mataram toda a criatividade da internet com esse controle desgraçado de um monte de babuíno que não conseguem viver junto. Cara, você está acertando em cheio no que está acontecendo. É isso mesmo. Vai acontecer isso. É isso mesmo. Esses caras vão matar a internet. Estão tentando matar a internet. Esses caras vão matar a internet. Vai sobrar só eles. E nem eles vão sobrar porque ninguém é perfeito. Não, porque aí vai ficar só eles. Ninguém vai querer ver porque ninguém vê esses caras. Os mais interessantes são os maiores canceladores. Então é isso que vai acontecer. Entendeu? E assim... Não é uma defesa do Bunda Lele aqui. Ah, faz o que quiser então. Não, não é. Mas, cara, é isso que a gente falou aqui durante X tempo. Cara, as coisas não são tão simples assim. A sua cabeça está danificada, velho. É melhor ter a liberdade radical do que você ter uma ditadura do correto, né? Entendeu? A liberdade radical, pelo menos, dá a possibilidade de você, da sociedade, refletir. Sim. Esse é o ponto. Por que a liberdade é melhor do que o controle? Porque a liberdade dá a oportunidade de a gente refletir. E da gente pensar junto. E dos caminhos estarem sempre abertos também. E dos caminhos estarem abertos. É claro que... Com o tempo, a gente vai se organizando. Que é como aconteceu na história da humanidade. Certo? Certo. A humanidade foi... Ah, aconteceram excessos, erros e tal? Sim, mas aí ela vai aprendendo, né? E a gente tem já um conhecimento acumulado de milênios e milênios para nos ajudar. Sim. Vamos não só ignorá-los, né? É, e esses caras ignoram isso, né? Completamente. Ignorar isso é cortar a cabeça de novo e depois entregar a própria cabeça para ser cortada. É. É triste. Bom, espero que todo mundo escute essa conversa e reflita na sua liberdade radical, que ainda existe. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark para não perder nada. Segue a gente lá. Bom, vamos lá.